Deixar passar, porque todos os caminhos vão Sempre cruzam a mesma direção, nunca vou ser sozinha Deixar acabar nesses dias em que o tempo passa Eu vou ser um dia muito mais do que só colorei Deita do meu lado, o caos de feriado todo com você Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Deita do meu lado, o caos de feriado todo com você Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Deixar passar, porque todos os caminhos vão Sempre cruzam a mesma direção, nunca vou ser sozinha Deixar acabar nesses dias em que o tempo passa Eu vou ser um dia muito mais do que só colorei Deita do meu lado, o caos de feriado todo com você Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Deita do meu lado, o caos de feriado todo com você Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Deita do meu lado, o caos de feriado todo com você Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer Toda a minha vida, uma tela colorida para a região amanecer